Marcelinho coloca na área, Luizão! Gol do Corinthians! Numa bola lançada pelo Marcelinho em diagonal, Luizão entrou de cabeça, desviou. E aliás foi lentamente, de leve, colocou apenas no canto direito do goleiro Veloso. Um para o Corinthians, zero para o Atlético. Olha a chegada do Luizão, que liberdade para um goleador como ele. A bola já tinha saído do controle do jogador do Galo, mas foi empurrado. É pênalti, a calma do Dida. O Dida parece que está ali num piquenique. Olha lá. Vamos ver a cobrança. Guilherme. Guilherme está nervoso, hein? Você viu? Deu uma puxada ali, olha lá. Está pensando, será que o bate com a direita, com a esquerda, no meio. 1 a 0, Corinthians. Da Dida. Da Guilherme. Vai autorizar. Vamos lá. Guilherme partiu! Gol do Galo! Ele bateu magistralmente. Dida foi todo para o canto esquerdo. Guilherme rolou para o direito. Empata no Mineirão. Um Atlético. Um Corinthians. Que beleza!